Sim, a taxa Selic subiu e pra quem faz investimento, o dinheiro começou a render mais. Inclusive eu te contei isso no vídeo do Nubank, que o dinheiro lá no Nubank agora tá rendendo bem mais do que rendia antes. Mas hoje eu tenho uma notícia ainda melhor pra você, que eu vou te contar três Pintechs, ou bancos digitais como queira, que rendem ainda mais do que o Nubank e você vai se surpreender. Vem cá. Salve, salve meus amigos, aqui é Alex Coimbra pra trazer uma notícia muito boa pra você, investidor, você poupador, você que quer guardar seu dinheiro e quer que ele aumente. Muito bem, a gente sabe que a taxa Selic então aumentou e com isso também aumentaram as margens de rendimento das aplicações em renda fixa. Dentre elas a gente destaca sempre as aplicações em CDI, que são aquelas aplicações que você acaba fazendo automaticamente quando colocam seu dinheiro no Nubank, por exemplo. Então o Nubank passou a render mais o seu dinheiro do que estava rendendo antes e a tendência é que a taxa Selic suba e o seu rendimento continue melhorando cada vez mais. Eu falei sobre isso no vídeo passado, tá aqui na descrição, pra você ver depois. Mas o que eu ainda não te contei mais, vou falar agora, são as opções de bancos ou fintechs que pagam mais do que 100% da CDI. Então esse é um grande momento pra você ganhar dinheiro com o seu dinheiro que já está parado rendendo pra que esse dinheiro passe a render muito mais do que já está rendendo e como eu disse, vai subir ainda mais. Então fica atento e claro, não esquece de mostrar esse vídeo pros seus familiares pra que assim eles ganhem mais dinheiro e parem de te pedir dinheiro emprestado. Antes eu vou te pedir, por favor, clica aqui pra se inscrever, clica no like pra saber que esse tipo de conteúdo te agrada. Aqui tem vídeo toda segunda, quarta e sexta e eu vou deixar também pra você um cupom na descrição. Você clica, baixa o RecargaPay e ganha R$10 agora pra fazer uma recarga no seu celular. Inclusive não é só o Nubank que rende 100% da CDI. A maioria dos bancos digitais rendem 100% da CDI, mas eu vou te contar 3 opções aqui que rendem mais de 100% da CDI. Então não vou falar dos bancos que rendem só, só 100% da CDI. Ah, e uma outra coisa, todas essas 3 opções que eu vou dar aqui são pra liquidez diária. Por quê? Se você fizer um investimento numa liquidez que não é diária, aí pode ser que você consiga valores maiores de rendimento. Mas você é obrigado a manter o dinheiro parado lá pra não ter desconto. Então todas as opções que eu vou dar aqui são pra liquidez diária. Isso quer dizer que você pode solicitar todos os dias úteis o seu dinheiro que ele volta pra você. Então você, dependendo da situação, você consegue o dinheiro até no fim de semana também. Vou começar devagarzinho então falando do C6 Bank, que você pode fazer um CDB no aplicativo do C6 Bank, mas não é automático. Você vai ter que entrar na área de investimentos do aplicativo C6 Bank e investir num CDB do C6 Bank que rende 102% da CDI. Então nesse caso você tem 2% a mais de rendimento. Então já é um benefício aí a mais. Fica aí a dica, se você já é cliente do C6 Bank, você tem a opção de render o seu dinheiro 2% a mais do que você renderia no Nubank ou em outros bancos digitais que rendem 100% da CDI ou do CDI. Você achou pouco? Então vamos subir de nível. Vamos para o PicPay, que muita gente comentou no meu último vídeo. Ah, o PicPay rende 150% do CDI. Então olha a opção que você tem aí de fazer o seu dinheiro aumentar. Mas sabe por que eu não falo muito de PicPay por aqui? Você já deve ter reparado nisso. Você sabe quem é o dono do PicPay? O PicPay é meio que repartido, né? Uma porcentagem é de um proprietário, outra porcentagem é do banco original e tal. Mas a maior parte do PicPay pertence aos irmãos Batista. Você conhece os irmãos Batista lá da JBS, Freeboy, dessas empresas assim? Inclusive se você pesquisar, por exemplo, sobre o Wesley Batista, muito conhecido, você vai ver que ele está preso atualmente, no momento que o vídeo está indo ao ar. Então assim, eu particularmente não gosto de recomendar o PicPay porque eu não sei qual é a história toda. Então eu não estou aqui para falar de política, não estou aqui para falar sobre notas policiais, portanto eu vou me reduzir a dizer que eu não gosto muito de usar o PicPay por causa dessa história dos irmãos Batista aí, que é uma história meio mal contada e eu também não estou aqui para explicar. Mas aí fica a seu critério. E agora vem a terceira opção e a mais surpreendente delas, que rende sabe quanto? 200% do CDI, 200% do CDI. E ninguém quase fala desse banco que é o PagBank do UOL. O PagBank é do UOL, então provavelmente é confiável, né? Porque o UOL está aí desde 1996, é uma empresa que pertence ao Grupo Folha, eles têm o próprio banquinho digital deles. Não entendo o banquinho de forma pejorativa, entenda de forma carinhosa. Então o PagBank, ele rende o seu dinheiro com liquidez diária a 200% do CDI. Olha que opção interessante. Então para você que está fazendo uma reserva de valor, você que está querendo poupar um dinheiro para viajar, para comprar alguma coisa, eu acho que no momento é a melhor opção para liquidez diária. É claro que se você pesquisar com liquidez de 6 meses, de 1 ano, de 3 anos, você pode encontrar rendimentos ainda melhores. Lembrando que o rendimento de 200% do CDI não quer dizer nada sozinho. A gente precisa entender quanto é essa CDI para que a gente saiba quanto que isso impacta, né? Ser 100% ou ser 200%. Então para facilitar, vou te recomendar que assista então o vídeo que eu falei aqui no vídeo passado do Nubank, que o Nubank está rendendo mais e vai render ainda mais para que você entenda de onde vem esse CDI, o que significa taxa SELIC, tudo isso eu expliquei, você vai entender se você assistir lá. Então mostra esse vídeo para os seus parentes, para os seus amigos, para todo mundo ter um rendimento maior, todo mundo saber aplicar o dinheiro de uma forma melhor, assim todo mundo ganhando um pouquinho mais vai ter menos gente te pedindo empréstimo e de repente você até pode chegar depois e falar ô fulano, você ganhou muito dinheiro com a minha dica, né? Presta um aí, me dá um presente, paga minha cerveja lá no fim de semana, sei lá. Enfim, então essa era a dica que eu tinha para você. Você já sabia disso? Do PicPay eu tenho certeza que todo mundo já sabia, porque todo mundo comenta. Talvez as pessoas não sabiam, era a situação dos donos do PicPay, né? Isso aí também você pode pesquisar no Google aí, ver notícias em sites que você confia falando sobre isso para você entender essa história melhor do que eu posso contá-la, até porque eu não estou aqui no papel de jornalista para informar você, só estou comentando. Agora, sobre o PagBank, você sabia que rendia 200% do CDI? Comenta aí se você vai tirar o dinheiro do Nubank, se você vai deixar no Nubank mesmo, quero saber a sua opinião. Comenta aqui o seu comentário, enriquece o vídeo. Agora eu estou indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau. E aí E aí E aí E aí Toma